Pessoas possuem diferentes perfis de tolerância a risco, graus distintos de coragem e covardia. Eu posso entender quem fica com mais medo numa pandemia, ainda mais com boa parte da imprensa butre espalhando pânico. Mas quando o medo histérico dessa ala coloca em risco o básico das liberdades alheias, aí é hora de reagir, sob o risco de perdermos aquilo que mais valorizamos. O mundo ocidental tem assistido a cidades e países inteiros se tornarem espécies de províncias chinesas nessa pandemia. E isso é inadmissível. Ainda mais quando tais medidas arbitrárias e drásticas são tomadas em nome da ciência, mas sem qualquer respaldo científico. Aqueles que desistiriam da liberdade para obter a falsa sensação de segurança não merecem nenhuma coisa nem outra. A jornalista Tommy Lauren, do The Blaze, foi direto ao ponto essa manhã. Eu não acho que vamos tolerar ser tratados como criminosos comuns por abrir negócios ou, Deus nos livre, convidar nove pessoas para nossas próprias casas. Chega! Liberdade agora! As autoridades mais à esquerda passaram de qualquer limite. Estão usando a pandemia como um pretexto para deixar florescer o seu lado tirânico. Sempre demonstraram ter um apreço menor pela liberdade e uma visão paternalista de mundo que trata o cidadão como súdito e o adulto como criança. Mas há um limite, ou deveria haver. Guilherme Fiúza tocou real quando escreveu lei seca, toque de recolher. Ainda existe alguma instituição de pé no Brasil para reagir a esses boçais? Quem vai levá-los à justiça por seus atos ditatoriais fantasiados de medida sanitária? Cadê o Ministério Público? Todos encantados com os métodos chineses de amaciar a população? O jornalista acrescentou, Não é diminuir os cuidados, é aumentar os cuidados e diminuir a demagogia, que não salva ninguém. Ônibus e aviões lotados, cadê o distanciamento? Parem de fingir que o vírus respeita a bravata autoritária. Cuidem da saúde das pessoas, especialmente das mais vulneráveis. É tanta incoerência, tanta hipocrisia, tanta falta de nexo, que só mesmo quem está muito apavorado pode ignorar o absurdo da coisa. Máscaras obrigatórias para todo lado, a menos que você esteja sentado no restaurante, que tem menos horas de possibilidade de abrir, o que aumenta o tráfego em vez de dispersá-lo ao longo do dia. O deputado Paulo Eduardo Martins ironizou a irracionalidade da coisa toda. Ele postou uma imagem no aeroporto dizendo filas com isolamento, mas cotovelos encostados no avião. O médico Alessandro Loyola, que tem sido uma voz firme contra esses excessos na pandemia e que teve a sua entrevista concedida a mim no meu canal do YouTube derrubada só por fazer críticas às diretrizes da OMS, fez uma pesquisa na página dele sobre o uso de máscaras. E o resultado é um tanto interessante. Um, apenas um em cada dez responderam que sim, continuariam usando as máscaras mesmo se elas deixassem de ser obrigatórias. Não é descaso? Talvez seja cansaço desse excesso de autoritarismo sem sentido. Eu mesmo confesso estar um tanto cansado desse autoritarismo em nome da ciência. Mas pra piorar nós temos um governador no estado mais rico do país querendo obrigar uma vacinação e liderar uma campanha mesmo sem aprovação da Anvisa. João Doria acusa a entidade de politização, mas é o governador quem tem politizado tudo desde o começo dessa pandemia e usado a vacina chinesa pra marketing pessoal. A Anvisa só terá sido científica, segundo ele, se aprovar, o que não faz sentido. E Doria conta com o apoio de Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, que às vezes mais parece um despachante da ditadura chinesa. As posições da Anvisa, disse ele, têm preocupado muitas pessoas e o governo precisa criar um plano de vacinação com calendário e prioridades pra não deixar isso a cargo do judiciário. Olha o tom de ameaça. Maia acrescentou, a agência deve ser mais transparente e não servir a uma disputa política e deve garantir à sociedade que vai cumprir o seu papel de aprovar, se tiver condições técnicas, ah tá, todas as vacinas pra que os brasileiros possam se proteger. Veja, se é tão boa e segura assim essa vacina, então por que que precisa ser obrigatória? E mesmo sem o selo de aprovação da Anvisa? E esses projetos a ditador chinês encontram apoio na mídia também, da esquerda que se diz liberal, como no caso de Joel Pinheiro, que ironizou a preocupação de milhões de pessoas com essa escalada autoritária das autoridades. Governo de São Paulo tem um plano pra vacinar a sua população, escreveu ele, e comprou doses da vacina. Que tirania terrível. Sarcasmo bobo, Joel. Fazer pouco caso das regras impostas goela abaixo da população é demonstrar o quão pouco liberal de fato essa turma é. São liberais até a página 2, e depois viram socialistas, dispostos a rasgar qualquer liberdade individual em nome da ciência e do coletivo. São liberais, entre aspas, que preferem um regime chinês ao presidente Trump. São liberais, entre aspas, que idolatram Obama e FHC. Mas o povo cansou. O povo não vai aceitar um governo ditando quantas pessoas podemos receber em nossas casas no Natal. Não vai permitir que uma vacina feita às pressas numa ditadura opaca, sem qualquer transparência que causou a pandemia em primeiro lugar, seja enfiada no seu sangue na marra. Não vai observar passivo policiais enviados por governantes arrastarem senhoras em praça pública ou soldarem as lojas nas ruas. É hora de dizer chega. Basta desse arbítrio autoritário e de tanta hipocrisia. Se os medrosos não têm coragem para se erguer contra tanto abuso, então deixem que os corajosos o façam. Sua liberdade, afinal, só resiste por nossa conta mesmo. Pois se dependesse de vocês, já seríamos todos uma província chinesa.